Opa! Ei você aí, quer fazer um curso de cinema com o Steven Spielberg aqui mesmo em Pareibuna? Bom, eu também queria, mas não vai ter como, né? O cara é ocupado, deve estar fazendo filmes aí. Mas como quem não tem cão caça com gato, você pode fazer a minha oficina de edição e produção de vídeos. Enfim, se você fizer, você pode aprender a fazer isso... E isso... E isso aí também. Vamos lá, vai ser legal, é de grátis. As vagas são limitadas. Bom, acho que era só isso mesmo que eu tinha pra dizer. Beijo gordo! Uou!